Sou eu, Robson, do Falando de Habilidades, e hoje a gente vai falar desse headset aqui, da MSI, o DS501. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam se cuidando bastante nesse momento que a gente está passando, e quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, inscritos antigos, inscritos novos, estamos aí chegando na marca dos 1700, e eu sou muito grato a todos vocês. Então, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, se você já está aí inscrito, dê o seu like, compartilhe o vídeo, faça o comentário, tudo isso ajuda muito a mim, ajuda muito ao canal, e dependo disso, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Então, sem mais delongas, vamos lá, hoje a gente vai falar desse headset da MSI, o DS501. Está aqui a embalagem dele, uma caixa muito grande para um headset, uma super caixa, que gera muita expectativa, e essa expectativa nem sempre é atendida, e infelizmente é o caso desse headset aqui. A caixa não condiz com o que você encontra, eu vou mostrar para vocês, vou explicar porquê. Está aqui então, esse é o headset, o DS501 da MSI. A MSI é uma marca muito reconhecida por fabricar hardware, embora fabrique acessórios periféricos, é muito mais conhecida por placa-mãe, placa de vídeo, etc. Eles têm uma linha de headset com dois ou três headsets, se não me engano, dos quais, este aqui é o mais barato, o DS501. E ele realmente tem todas as características de um headset barato. Porém, eu vi em algumas lojas por até R$180, R$190. Então, vamos lá, falar da construção, que eu acho que é o problema maior desse headset, é todo um problema de construção. Ele é ruim? Não, mas eu vou explicar para vocês. Como vocês estão vendo aqui, ele é todo feito de plástico, vermelho e preto, só vem nessa cor, só fabrica nessa cor, não tem opções de cor. E ele é todo de um plástico não muito bom. A primeira impressão que eu tive é que é um material mais frágil e que não condiz com o que você espera da marca MSI. Então, olha lá, continuando. Ele tem esse formato de arco com autoajuste. E aqui no autoajuste, você vai ver que tem, não sei se dá para enxergar daí, tem dois cabos de aço, como no Sharkoon SGH2 que eu testei outro dia, que é com dois cabinhos de aço aqui, que faz a ligação entre o arco e as conchas. Na lateral, você tem o microfone, que é móvel, né? E bastante flexível. Olha lá, um microfone bastante flexível e me parece um bocado frágil esse microfone aqui. Olha lá, é bem fininha a haste e o mesmo plástico aqui no próprio microfone. E não dá muita segurança quando você mexe com ele. Eu acho que se você puxar mais forte, você arranca ele do lugar. Amigos, se vocês ouvirem algum barulho no vídeo a mais, é porque está todo mundo na minha casa, né? Minha esposa, meus filhos, são todos em casa. Aqui no prédio que eu moro, está todo mundo em casa de quarentena. Então, tem um vizinho dando skate aqui embaixo, o cachorro da vizinha está latindo. Eu esperei o máximo para fazer esse vídeo, mas não tem jeito. Vai ter que sair com um pouquinho de barulho, porque tem muita gente no prédio e faz parte, né? Então, vamos lá. Continuando. As conchas são com aquele material que imita couro e são arredondadas, não é? Não tem aquele formato oval e são arredondadas. Então, talvez para algumas pessoas não seja a versão mais confortável. Porém, em termos de conforto e em relação às conchas, o que eu achei mais estranho nesse headset é o formato dele. Mas como assim o formato? Olha lá, vou colocar e vocês vão entender. Na cabeça, ele... Primeiro que não é a coisa mais bonita do mundo, né? E segundo que ele... Olha como é que fica. Ele tem a impressão que ele sempre aperta muito aqui embaixo. Como se ele ficasse assim. Em vez de ficar assim na cabeça, ele fica assim. Pega um pouco embaixo aqui na orelha, aqui ó. Nessa parte. E em cima tem a impressão que ele fica meio aberto. Sobra muito espaço aqui em cima. Não chega a ficar aberto, mas você põe a mão, você sente a almofada sobrando em cima. E embaixo, ela tá lá dentro do seu pescoço. Então, ele aperta muito aqui embaixo e sobra em cima. Então, ele tá um pouquinho desregulado. A concha podia ser um pouquinho melhor regulada nesse sentido. E isso incomoda um pouco. Dá pra usar, né? Não é uma coisa terrível. Mas incomoda um pouco. Ele foi... Eu acho que isso aqui é um pouco mais curto. Pra facilitar o ajuste. Porque o ajuste realmente não tá correto. E ele aperta aqui embaixo. Em vez de ter que ele espalhar a pressão. A pressão fica muito aqui. E incomoda um bocado isso. Achei bem estranho. Esse desenho. Não é uma coisa que eu tô acostumado. A maioria dos headsets que eu testei. Costuma apertar mais aqui. E não embaixo. Certo? Ainda sobre a construção. A gente tem aqui o cabo. Um cabo emborrachado. Normal, né? Cabo único. E no cabo, nós temos esse controle. Bem grande até. Que é o controle de volume aqui. Tá na posição bem agradável. Gostei. Tá bem... Meio colocado dentro do controle. Ele tem um recesso aqui que fica dentro. E fica legal. Você não fica encostando nele toda hora. E aqui, o botão de ligar e desligar o microfone. Então, esse é o controlezinho que tem. E ele é um fone P2 com duas entradas separadas. A de microfone e a de áudio. Então, ele não é compatível diretamente com aparelhos como celular ou Playstation 4. Porque você vai precisar de um adaptador para colocar as duas entradas em uma só. Tudo bem? Então, a princípio, é um headset mais para notebook e computador. No geral, sobre a construção, é isso que eu tenho a dizer. Quer dizer, ele é meio estranho de usar. Meio um pouquinho desconfortável. E tem essa aparência de coisa meio... Do material meio fraco. Assim, que você não esperaria, como eu disse antes, de uma empresa como a MSI. Tá bom? Agora, deixa eu falar para vocês um pouco sobre a qualidade de áudio desse headset. Eu já vi algumas críticas sobre ele. Sobre a qualidade ser baixa. Mas é que... Aquela história. Como é uma marca muito conhecida, muito famosa. Você espera muito, gera muita expectativa. E essa expectativa nem sempre é atendida. Exatamente o que acontece aqui. Ele tem uma boa qualidade de áudio para R$50, para um fone de R$50. É aquela coisa incrível que você vai ouvir aí num fone de R$300, R$400? Não, não é. Mas, não é ruim. Dos que eu testei nessa faixa de preço, é bastante aceitável. Entre ali, junto com muitos outros que eu testei, uma qualidade... O Charcon SG-H1. Vários têm qualidade semelhante de áudio. Podia ser melhor? Com certeza, podia ser melhor. Mas, o que tem aqui dentro é isso, né? São drivers de 40 milímetros, né? Com 32 ohms. Então, é um fone bem padrão mesmo. 20 a 20 mil hertz. Tudo bem dentro do padrão. E nada disso empolga bastante. Eu usei ele bastante para jogar esses dias. E, a princípio, achei esquisito. Mas, depois, eu me acostumei e até achei bom. Achei até que se saiu bem. Consegui ouvir os ruídos do jogo. Estava jogando o Just Cause 3, que é um jogo que tem muita explosão, dá muito tiro. Tem muito inimigo em todos os lados, helicóptero. Então, é um bom jogo para testar um headset. E eu ouvi tudo muito bem. As direções que vinha tudo. Claro, está ligado na minha placa de som. E eu sempre falo isso, gente. Depende do headset? Sim, mas o que você ouve depende muito da sua placa de som, tá bom? Então, a minha experiência nem sempre vai ser igual a de vocês. Mas, eu acredito que, se tiver tudo bem acertadinho no computador de vocês, vai ter essa mesma qualidade. É uma qualidade boa, não é excelente, não é muito boa, é apenas boa. Então, para um fone de um headset de R$50, está realmente uma qualidade muito adequada. Para outras tarefas, que não seja jogar, eu já não recomendo tanto. Você gosta de ouvir música, essas coisas. A música, eu já não achei que ficou legal. Achei que ficou um som meio estranho. É um headset mesmo para você jogar, tá bom? Para a música, você vai precisar de algum outro modelo. Provavelmente, um um pouco mais caro. Bom, então agora, vamos lá, então, fazer o que está faltando, que é o teste do microfone. Muito bem, meus amigos. É o seguinte. Geralmente, eu sempre faço o teste de microfone com jogo. Eu não consegui fazer um teste de boa qualidade jogando com esse microfone. Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu estou usando, como vocês podem ver, a placa de som do computador. Certo? Que é a Real Tech, né? Que é a que todos têm aí na placa mãe. Geralmente, é essa mesmo. É um microfone omnidirecional. Então, vocês vão captar todo o som ao redor. Provavelmente, vocês estão ouvindo minha filha tocando flauta. Mas tudo bem. Então, o que acontece aqui, ó. A captação está em 95. E tem o microphone boost, que está um ganho de microfone, que está em mais 20 decibéis. Já estava assim, não foi eu que coloquei. Eu acho muito. Vou diminuir para 10. Então, esse é o áudio com mais 10. A impressão que eu tive em todos os testes é que esse microfone tem um áudio muito baixo. Principalmente, usando a placa de som do computador. Certo? Então, é isso que está acontecendo. O padrão, quando eu cliquei, foi esse. Mais 20 decibéis. 95 aqui. 95 foi o que eu coloquei. Ele coloca menos. Mas eu não estava ouvindo nada. E é isso. Sem muita coisa. Sem muita frescura. Direto no computador. Tá bom? Direto na placa do computador. Agora, eu vou fazer um teste usando a placa de som externa. Que eu tenho aqui a Sound Blaster. A Omni. E vamos ver se fica melhor. Tá bom? Vamos lá. Bom, então, estou aqui de novo testando com vocês o microfone do DS-501. Agora, com a placa de som Sound Blaster Omni Surround. Então, é o seguinte. Já estou aqui com a página da Sound Blaster. Vocês estão vendo aqui. Tudo Sound Blaster. E está aqui aberto o programa. Mesmo os 95% que eu deixei. Aqui, por padrão, já fica clicado no aumentar a sensibilidade do microfone. E redução de ruído. Também já fica assim por padrão. Então, eu estou deixando aqui o padrão da placa de som. E esse é o áudio. Eu ouvi uma gravação anterior a essa. Que eu fiz com essa placa de som. E também achei baixo. Então, em ambos os testes, eu achei o microfone baixo. Meu filho testou com o meu sobrinho. Eles jogaram juntos aí com os jogos. E, segundo ele, ele foi bem entendido pelo meu sobrinho. Estavam se entendendo muito bem. Para conversar, parece que é bom. Para fazer a gravação, eu realmente achei que ficou faltando um pouco de capacidade do microfone. Está entre os mais baixos que eu já testei. Me lembra muito alguns da Red Dragon, que são bem baixos também. Então, nesse ponto, ficou a desejar, tá bom? Então, vamos lá agora para a parte final do nosso vídeo. Então, é isso, gente. Essa foi a review do headset MSI DS501. Espero que vocês tenham gostado. Concluindo, é um headset de R$50, certo? Não paguem mais que isso. Para R$50, ele vai funcionar para você. Vai quebrar seu galho. Você vai conseguir ouvir aí seus jogos. Música, mais ou menos. O microfone, eu achei que é um ponto fraco dele, né? Para mim, saiu baixo no teste. Acho que isso refletiu aí para vocês também. E é isso, tá bom? Então, obrigado a vocês todos. Espero vê-los todos bem no nosso próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, então. E tchau. Tchau.